O que é o Algoritmo de Flipper? Hoje nós vamos ver a segunda parte desse capítulo, que é a parte que vai se concentrar nos algoritmos de Flipper. Então, na aula passada, nós vimos como matematicamente a gente pode tratar a Window como um elemento dentro do mundo que tem o seu sistema de coordenadas próprio, e como você usa esse sistema de coordenadas para projetar o mundo sobre a Window, e isso em 2D significa simplesmente passar de um sistema de coordenadas para o outro, de maneira que você possa ter a liberdade não só de navegar para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda para a Window, mas também girar a Window à vontade. Eu também expliquei para vocês que isso não é só um luxo no sentido da gente poder ter mais graus de liberdade ao navegar aqui no 2D. Quando nós estivermos em 3D, a nossa Window vai continuar sendo um plano de projeção, e eu vou, para simular o que faz o meu avatar, eu vou precisar rodar essa Window pelo mundo e apontá-la para diferentes lugares projetando aquele mundo que está à frente da Window. Para isso, vai ser ainda mais necessário que a Window possua um sistema de coordenadas próprio. Por isso, nós optamos por implementar já esse sistema de coordenadas, que agora em 2D é fácil, e aí vocês têm o arcabouço todo feito, quando nós dermos o passo para o 3D, vai ficar fácil. Você pode sentar aqui também, a gente saiu para a manisa da câmera. Tranquilo, não? Você não vai aparecer na descrição do nosso vídeo. Então, essa é uma parte da história. A outra parte da história é que, quando eu tenho uma Window e eu vou navegando com a Window pelo mundo, de fato, eu vou levar para a viewport apenas aquilo que cai dentro da Window. Tem um monte de coisa que cai fora. Dependendo da complexidade do meu mundo, ou dependendo da complexidade, dependendo do grau de zoom que eu escolho, por exemplo, eu faço a minha Window bem pequena para dar um zoom-in, algum detalhe, e um monte de coisa fica fora. No momento, nós estamos, ao realizarmos a transformada de viewport, pegando o mundo inteiro e levando para coordenadas de viewport. O que acontece é que o elemento gráfico que vocês usam lá no aplicativo de vocês, ele simplesmente não pinta aquilo que você manda pintar fora dos limites dele. Mas, de fato, você está mandando pintar tudo. Um grande desperdício de tempo de processamento. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como é que a gente não só trata a Window como uma entidade que tem o seu sistema de coordenadas próprio, mas como a gente usa isso para, de antemão, identificar o que vai cair dentro da Window e precisa ser pintado, e o que vai cair fora da Window e não tem que ser pintado. Isso se chama de recorte, em inglês, clipping, que é o termo que eu prefiro usar. Então, para as formas de a gente definir clipping, uma definição é de que é o procedimento padrão dentro de computação gráfica para você particionar primitivas geométricas no sentido de identificar se elas vão estar ou não visíveis. Aqui, View Infrastrum é uma nomenclatura de computação gráfica 3D e se refere ao volume de espaço visível à frente do avatar, que normalmente é uma pirâmide truncada, a gente vai ver. A mesma coisa aqui, Peek Infrastrum, na verdade, é a área do espaço onde você, com o mouse, pode acessar alguma coisa para sistemas que são interativos e onde o usuário da mouse ou já estique alguma outra coisa, o dedo na tela, para selecionar alguma coisa ali. Essas duas coisas estão relacionadas. Em 2D são conceitos que não fazem muito sentido, porque todos eles são sinônimos de Window, mas a gente coloca eles aqui, porque são conceitos que aparecem na literatura de computação gráfica e a partir do momento que nós formos para o 3D, eles vão fazer mais sentido para vocês. O clipping também é usado para a detecção de intersecções entre primitivas, quer dizer, entre os componentes de um objeto geométrico, para identificar o que está aparecendo meio para dentro da unha do e meio para fora. Esses são os nossos casos mais críticos. Porque, de resto, se eu sei que o objeto está dentro da unha do e meio para dentro, eu posso simplesmente dizer, esse eu vou desenhar. Se eu sei que o objeto está completamente fora da unha do, eu também posso colocar um flag lá e dizer, esse eu não vou desenhar. O meu problema é, quando o objeto está meio dentro, primeiro fora. Aí eu vou ter que primeiro identificar o que está dentro e o que está fora, pegar o que está dentro e redesenhar esse objeto de maneira que ele tenha novas formas, fronteiras, onde uma parte dessas fronteiras são representadas pela própria borda da window. Então, isso a gente vai ver. E tem outras coisas que a gente pode fazer com o clipping que, no momento, não nos interessa. Então, na prática, é o pré-processamento de visibilidade. E vai garantir que a gente, ao trabalhar com visibilidade, a gente realmente só veja as primitivas que são realmente potencialmente visíveis. Não significa que tudo o que me sobra do clipping, ou de umas etapas iniciais do clipping, vai ser necessariamente visível, mas eu vou desbastar o meu mundo de uma forma bastante extensa, e isso vai tornar todo o meu processamento gráfico muito mais eficiente. No mundo de arame em 2D, esse brilho de eficiência não é tão grande, mas se a gente imaginar o outro mundo, onde você tem, sei lá, uma série de esferas, todas elas com brilho, reluzentes, transparência, bolinhas de âmbar com insetos lá dentro, viram por assim o parque, não? Uma coisa extremamente difícil de você renderizar. Agora, imagina que você tem mil dessas bolas, mas fez um zoom em cima de uma. Imagina agora você calcular a aparência de todas essas bolas, para no final desenhar só uma delas na tela. É um processo que não faz sentido, eu quero saber qual é a bola que vai aparecer na tela, para daí depois eu calcular que cara que ela tem. Isso, então, em computação gráfica 3D, com luz, transparência, etc., significa que o ganho de eficiência é enorme. E os algoritmos que a gente vai usar, tanto lá na computação gráfica 3D, com visualização realista, quanto aqui no nosso mundinho Volvo 2D, com objetos geométricos em modelo de arame, são os mesmos. Vocês vão ver alguns algoritmos agora, nos quais hoje em dia existem algumas variantes, bem mais complicadas e mais eficientes, mas que basicamente, nesses 40 anos que eles existem, estão inalterados. Então, a gente precisa de alguns conceitos. A window é a região geométrica, a gente chama de clipe, window também é a região geométrica para a qual você vai fazer o recorte. E o recorte sempre é feito nas coordenadas da janela. Isso significa que vai ter, vocês lembram lá que a gente definiu na aula passada que o nosso display file acabou de ganhar dupla personalidade. Ele tem lá os objetos como originalmente definidos pelo usuário em coordenadas do mundo, e a gente faz uma cópia de todo o objeto em coordenadas da window. Agora, nós vamos percorrer e trabalhar esses objetos em coordenadas da window, a gente vai passar e melhorar as coisas em coordenadas do mundo, para definir o que é visível e o que não. E alguns destes objetos vão ser alterados, de maneira que nós possamos desenhar apenas a parte visível deles. Isso a gente também vai ver. Então, dependendo da forma que um objeto possui, ele vai precisar de algoritmos diferentes para poder ser recortado. Existem coisas que são triviais, e existem coisas que, para recortá-las, eu necessito de algoritmos relativamente complexos. Então, com isso, a gente tem uma divisão do clipping em categorias ou tipos de clippings. Nós temos o clipping de pontos, que vocês vão ver uma operação de conjuntos de imbecil. Nós estamos vendo o clipping de linhas, que nós vamos tratar com bastante detalhe, porque é o mais importante deles, onde você mais ganha eficiência e é o mais útil, porque você pode estendê-lo a muitas coisas diferentes. Nós vamos ver o clipping de área, ou de polígonos. Nós vamos ver por alto o clipping de cor. Na verdade, eu vou apresentar uma maneira intuitiva de fazer, e vocês é que vão desenvolver o algoritmo para isso. E nós vamos falar sobre clipping de texto. O clipping de texto, a gente não vai abornar na disciplina, porque é muito complicado, eu vou passar um pouco para os conceitos gerais. Clipping de texto bitmap é diferente de clipping de texto vetorial, e a gente vai até pegar o próprio powerpoint aqui e fazer um exemplo para vocês verem, mas isso é lá no final. Então, o clipping de pontos, ele é muito simples. Um ponto não está dentro ou não está fora da window. A gente considera um ponto caindo sobre a borda da window, já que a borda da window tem um tamanho não nulo, tem um tamanho de um pixel, pelo menos, um tanto dentro. E aí eu posso representar a relação de pertinência entre um ponto e a sua janela por este par de inequações. se o x do ponto estiver dentro do intervalo fechado, x máximo, x mínimo da window, e o y do ponto estiver dentro do intervalo fechado, y mínimo e y máximo da window, então o ponto está dentro. Então, é só isso, não tem mais nada. E é isto daqui que esses objetos, essas áreas de desenho que você tem lá nas suas APIs de desenvolvimento de interface de usuário, implementam. Dependendo qual API que você usa, isso se chama view, canvas, sub-canvas, sei lá, e todos eles implementam o clipping de pontos. Você manda desenhar um treco lá, o que é feito? Você provavelmente, na sua linguagem de programação, tem uma primitiva, desenhar segmento de reta. Essa primitiva, internamente, vai transformar esse segmento de reta, tipicamente dado por dois pontos, em uma coleção de pixel, e vai mandar essa coleção de pixel para a área de desenho da sua interface de usuário. Essa área de desenho vai pegar pixel a pixel, o que você vai dizer, esse aqui é o desenho ou esse não, esse aqui é o desenho ou esse não, esse aqui é o desenho ou esse tá fora? Esse aqui tá fora, esse 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 tá fora. Agora, se o seu mundo tem um milhão de segmentos de reta, é só uma caída dentro da window, então a sua área de desenho vai ficar fazendo está fora, está fora, está fora, está fora, está fora, adeterno, então a gente não quer que isso aconteça e nós queremos filtrar isso antes, mas o fato de que esses objetos de desenho que são componentes, são widgets de interfaces de usuário terem esse filtro embutido significa que na emergência o clipping é dispensável, você consegue trabalhar sem clipping tanto que o sistema gráfico de quem programou está funcionando mesmo sem clipping ele só funciona jogando fora tempo de processamento, nós vamos ver uma outra maneira mas, dentro do sistema gráfico interativo de vocês, o objeto ponto, ele vai ter associado essa regra de clipping aqui também, você não precisa esperar o seu canvas na interface de usuário fazer, você pode perfeitamente fazer isso antes de mandar para ele na transformada de viewport. Bom, a linha é mais complicada, na linha a gente tem vários relacionamentos que são possíveis, vamos dar uma olhada nisso daqui, a princípio parece que a gente tem aqui três grupos, na verdade cada um destes relacionamentos aqui é diferente, então qual é o mais fácil deles? de identificar qual é a relação? Vamos lá gente, vamos acordar, agora é a hora de vocês interagirem com o professor vocês aprenderam lá no jardim de infância, ainda sabem, vamos lá o que que é o mais fácil aqui da gente identificar se está dentro ou não fora? p1 e p2 p1 e p2 é uma coisa muito simples, porque se eu sei de antemão que esse objeto aqui é um segmento de record, se os dois pontos estão dentro, o segmento inteiro está dentro isso é fácil de você determinar, não tem nenhum segredo eu posso simplesmente fazer clipping de pontos dos dois, das duas extremas se se ambas as extremas pertencerem a isso daqui está dentro não tem o que pensar em mais nada muito bem agora esse daqui é difícil mas não é difícil, eu tenho aqui um polígono fechado um polígono convexo fechado vai cruzar quantas vezes a borda? só uma então esse é um problema simples de resolver se eu tenho um ponto dentro e um ponto fora eu sei que eu vou ter um único cruzamento de borda aqui com um pouquinho de geometria analítica que vocês aprenderam no ensino médio lá, intersecção de retas, vocês descobrem quem é esse ponto e vocês criam uma cópia desse segmento que começa aqui e acaba aqui o único defeito é que eu não sei contra qual dessas bordas aqui ele vai cruzar então eu tenho que na verdade resolver quatro sistemas de equações lineares uma intersecção aqui, uma intersecção aqui, uma intersecção aqui, uma intersecção aqui e dependendo do ângulo disso então a intersecção aqui, por exemplo, vai dar não nula o que vai acontecer aqui em algum lugar a intersecção com esse também vai dar não nula o que acontece aqui e a intersecção com esse também não então eu vou ter quatro intersecções aí eu tenho que ter uma heurística para descobrir qual das quatro intersecções aqui é aquela aqui é a intersecção de verdade e quais as que são virtuais então não é possível de fazer é fácil da gente imaginar como dá uma trabalheira desgraçada são quatro sistemas de equações tudo bem lineares mas são vocês ainda lembram como a gente resolve intersecção de reta teoricamente vocês tiveram que saber que o vestibular tudo que vocês passavam no vestibular a gente parte da premissa você sabe não é tudo bem não tem problema a gente vai rever então este problema aqui é relativamente simples porque a reta está neste quadrante quem assiste jornada das estrelas de Star Trek sabe que quando as coisas estão num quadrante só elas são mais fáceis de resolver aqui eu tenho certeza de que está tudo para cá também é fácil e está tudo fora meu problema são estas duas e apesar de elas parecerem situações diferentes na verdade elas são a mesma situação são segmentos de reta aonde um ponto está fora o outro ponto também está fora os pontos estão fora em quadrantes diferentes e esses quadrantes não são quadrantes alinhados isso significa que a reta vai potencialmente cruzar a window em dois pontos eu só não sei quais e eu não sei se cruza então esse aqui é um problema mais difícil da gente resolver teoricamente se usar a solução de força bruta de eu para cada segmento de reta desses eu montar quatro sistemas de equações lineares e resolver os quatro sistemas de equações lineares para cada reta mil retas e quatro mil sistemas de equações lineares para resolver eu calculo tudo mas é difícil então para evitar ter que fazer justamente isso se desenvolveu um conjunto de heurísticas porque o objetivo é chegar ali para esse segmento de reta criar um novo ponto inicial P5' para esse segmento de reta eu vou criar dois novos pontos um inicial e um final P7' e P8' se estiver frio a gente desliga na verdade alguém deveria abrir a janela para circular um pouco de ar aqui independente do ar condicionado ligado ou não split é um homogenizador de bactérias ele não garante que você tenha afeto muito bem então nesses relacionamentos a princípio assim se estiver dentro a gente desenha se estiver fora a gente não desenha se estiver meio dentro e meio fora a gente tem que descobrir qual é a parte que a gente desenha e olhem que aqui o meu problema é assim ó se esse segmento de reta invés estar aqui ele tivesse obviamente fora aqui tá por exemplo começasse aqui ainda neste quadrante e fosse até aqui ainda neste quadrante eu continuaria não sabendo se ele cruzou ou não e teria o mesmo problema do segmento perto daqui tá do ponto de vista matemático eu não consigo facilmente identificar essa diferença eu preciso de alguma maneira desenvolver teorísticas para isso tá então representar as retas na forma paramétrica como vocês aprenderam no ensino médio tá montar um sistema de equações que representam a intersecção da reta que eu quero clipar e de cada uma das bordas da janela termina em quatro sistemas de equações para cada uma das retas todos eles a não ser que a reta seja paralela tem uma resposta então eu tenho quatro resultados e eu vou ter que gerar uma heurística para avaliar os quatro resultados para saber se algum deles é verdadeiro ou não eu posso ter zero, um ou dois resultados que são verdadeiros então isso daqui além de como é uma montanha de processamento não é uma forma muito inteligente da gente resolver o problema então a gente vai deixar isso aqui fora tá aqui com o contra exemplo desse jeito eu não faço e a gente vai dar uma olhada em outras maneiras de você fazer então as vezes o caminho matemático mais direto não é necessariamente a melhor forma de você resolver um problema e aí muita gente esperta imaginou muitas formas diferentes da gente resolver isso o primeiro algoritmo que nós vamos ver nós vamos ver três baseados em três conceitos diferentes é um algoritmo da década de 1960 e ele se chama recorte de linhas de Kohn-Satronaut ele usa uma ideia que na década de 1960 quando se programava em Assembler era uma coisa legal e fácil hoje em dia a gente desperdiça a memória e representa as coisas com números inteiros mas vocês vão ver que é bem interessante a ideia é eu vou trabalhar com um código binário de quatro dígitos que eu vou associar aos pontos extremos de todo o segmento de rético isso naquela época era prático porque eu podia representar a posição de uma extrema de um segmento de rético com quatro bits com oito bits um baite eu representava a rético inteira a gente chama essas posições de um A4 e elas me definem nove quadrantes e aqui nós temos a princípio os region codes esse é o nome do negócio para cada um desses nove quadrantes vocês observam que cada quadrante tem o seu bit norte, sul, leste, oeste e os quadrantes diagonais quer dizer nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste eles sempre tem dois bits um e o umbigo do mundo aqui é tudo zero e essa é uma forma da gente rotular os segmentos de rético e em cima desses rótulos se faz uma heurística então essa heurística ela é simples o valor como é que eu vou atribuir os valores o valor 1 em qualquer posição porque o ponto está neste quadrante então eu tenho nove opções e aí a ideia é a gente em cima disso trabalhar com uma heurística a heurística funciona assim se ambas as extremidades possuem o código zero completamente dentro, fácil se ambas se o e lógico de ambas as extremidades for diferente de zero está completamente fora da janela o que é o e lógico entre extremidades de frente de zero? uma coisa que fica ou acima ou só à direita ou só abaixo ou só à esquerda pegar um exemplo aqui algo que está só ao norte da janela ele vai ter por exemplo se começar lá atrás vai ter isso com o region code inicial e terminar lá na parede vai ter isso com o region code inicial e final e lógico dessas duas coisas dar este valor aqui que é norte que é o que as duas coisas aqui tem com 1 fora isso é fácil também e de uma maneira muito simples trata inclusive aquelas retas que estão muito longe essa é uma forma bem eficiente da gente trabalhar nós a princípio matamos praticamente tudo que está longe da window porque vai tipicamente estar ao norte, a leste, a oeste ou ao sul e agora nós temos essa situação aqui quando as extremidades possuem region codes diferentes porém o e lógico desses region codes resulta zero nesse caso nós vamos ter uma de duas na verdade uma de três situações eu vou voltar ao desenho aqui ou eu tenho isso daqui e aí eu vou ter uma intersecção ou um zero perdão zero 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 um e zero 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 o e lógico das duas coisas é zero uma intersecção ou eu vou ter uma dessas duas situações aqui e essa significa ou em uma intersecção ou duas intersecções nesses três casos eu vou ter que determinar as intersecções e aí para determinar a intersecção eu não vou escapar de calcular a intersecção de segmento de reta só que os region codes me dão uma série de informações sobre aonde que estão os pontos com isso eu posso fazer uma heurística e ao invés de eu trabalhar com a equação paramétrica da reta de uma forma geral montando sistema de equações eu posso trabalhar com equações particulares que buscam intersecção com arestas específicas da window dessa maneira eu não caio em sistema de equação e eu consigo trabalhar do mesmo jeito então como é que vai funcionar vamos dar uma olhada aqui primeira coisa eu vou associar os códigos aos pontos extremos isso é muito fácil eu uso inequações para fazer isso a princípio são quatro inequações e eu para todos os pontos eu gerei os region codes e acabou eu não preciso nem saber se é o ponto inicial ou o ponto final no segmento de reta eu simplesmente considero todos os pontos que eu tenho no meu display file sem qualquer tipo de critério passo por todos eles a rodo e deixo cada ponto com um region code associado bem fácil e aí eu vou verificar primeiro se ela é totalmente invisível invisível ou parcialmente invisível isso eu vou pegar então assim se os dois forem iguais e ambos forem iguais a zero está tudo dentro deixo como está se isso aqui esse e lógico não é uma coisa diferente de zero então está parcialmente está completamente fora perdão e se estiver então isso aqui eu simplesmente marco como ignorar então esse eu marco como desenhar do jeito que está esse eu marco como deixar do jeito que está e ignorar e isso aqui eu marco como tem que calcular que cara que vai ter então quando os dois forem diferentes porém o e lógico resultar em zero e aí nesse caso a gente vai ter que calcular as intersecções e aí eu vou usar equações particulares tá a esquerda eu sei o x é o x da borda esquerda da window se eu estou trabalhando num sistema de coordenadas normalizadas vai ser menos um ou zero dependendo qual forma de normalização eu escolhi e o y é dado agora sim pela solução dessa equação da equação da reta aqui onde eu jogo o meu x no lado esquerdo da window aqui dentro eu não tenho um incógnito aqui eu não preciso de um sistema de equações esse aqui eu sei que o y e o x1 aqui o x1 é um ponto da reta e o y1 é a coordenada y do mesmo ponto da reta acabou ficou fácil e com isso eu vou calcular o y eu vou calcular a direita aonde eu tenho x à direita da window como um valor e o y eu calculo de novo equação particular da reta que é a primeira coisa que vocês aprenderam lá é a medida analítica no ensino médio equação particular da reta aí alguém explicou pra vocês que vocês já sabiam disso que é a equação da física do movimento contínuo muito bem muito bem o topo no topo o y é conhecido o x é que eu tenho que determinar do mesmo jeito tá e o fundo o y é conhecido o x é que eu tenho que determinar bom com isso eu determinei quatro valores esses quatro valores agora podem ser intersecções virtuais ou reais eu tenho que agora determinar o que? se o y se o x que eu calculei aqui faz parte da reta e se o y que eu calculei aqui faz parte da reta se fizer é porque é uma intersecção real se não fizer uma intersecção virtual eu não preciso me ocupar dela então exemplo vamos pegar esses dois segmentos de reta aqui e vamos aplicar o algoritmo nos dois então no primeiro caso aqui da reta R1 que é essa o que eu vou fazer? tá os meus region codes vão ser esses aqui um é dentro o outro na esquerda tá então primeira coisa que eu sei a partir daqui é que eu vou ter só uma intersecção porque os pontos estão dentro eu vou clipar apenas a esquerda tá então mais uma vantagem ao invés de eu pegar e aplicar cegamente essas quatro equações a gente já diminuiu nós já jogamos fora tudo que está muito longe a gente já deu um jeito de descobrir aquilo que está completamente dentro a gente só ficou com as coisas que cruzam pela metade tá mas ainda assim se eu aplicar isso aqui cegamente eu vou gerar eu vou e nós evitamos resolver quatro sistemas de equações porque a gente vai trabalhar com as equações particulares partindo da premissa de que o x e o y não são conhecidos e com isso a gente vai resolver isso aqui porém eu posso ser mais esperto ainda e dizer bom dependendo de que reta eu tenho duas dessas equações vão fazer sentido eu calcular e duas não vai ser necessário calcular agora a gente só tem que saber quais é que eu preciso calcular e quais não para isso nós vamos usar um pouco de heurística também aqui então o meu coeficiente angular é a primeira coisa que eu calculo eu vou ter um coeficiente angular de 0,5 quer dizer essa reta está a 45 graus isso está evidente pelo desenho e agora sim como eu sei que esse aqui só vai cruzar em um único lugar à esquerda eu só preciso aplicar a fórmula à esquerda que é essa daqui o valor de y da intersecção o valor de x eu conheço é o x da vórmula à esquerda da um ípul e o valor de y é isso aqui vai me dar 14,5 se eu quiser fazer uma crítica de dados eu só preciso verificar agora se 14,5 está dentro do intervalo essa minha window aqui não é uma window normalizada ela começa em 10,10 e termina em 10,20 então o y seja lá o que for cruza esse pedaço aqui tem que estar no intervalo 10,20 nesse caso aqui essa checagem ela é redundante porque o outro ponto está dentro então eu sei que vai ter que cruzar o window em um lugar lógico a gente faz mesmo assim então nós aceitamos 14,5 porque está dentro do intervalo e a nova linha vai ser isso aqui esse ponto que eu não modifico e esse ponto aonde o novo x é o x da esquerda da window e o novo y é o y aonde a reta cruzou agora eu posso fazer o seguinte eu vou lá no meu display file pego a representação do sistema de coordenadas da window daquele segmento de reta e altero para isso aqui e ele está pronto para ser desenhado e eu mantenho a flag de visibilidade uma outra alternativa se vocês acham que memória está sobrando é vocês criarem uma terceira representação dos objetos flipados a vantagem dela é que ela vai ficar uma lista mais curta porque tudo aquilo que não é visível você obviamente não vai botar dentro daquela lista fica a seu critério se você implementa de um jeito ou de outro então a reta R2 ela é mais complicada porque aqui eu vou ter duas opções na verdade eu como humano pensante olhando aqui eu sei que não cruzei em lugar nenhum mas o Cúbita Loura não sabe disso sabe que tem um ponto nesse quadrante e outro ponto nesse quadrante e esses dois quadrantes não são quadrantes alinhados então existe uma chance de cruzar aqui e se cruzar cruza em dois lugares se não cruzar não cruza em lugar nenhum não tem como só cruzar num só muito bem então a gente vai repetir o processo nós vamos ver quais são os region codes e nós vamos descobrir que uma esquerda e outro topo pra isso eu sempre tenho que clipar a esquerda e tem que clipar no topo clipando no topo eu vou calcular um x2 pra linha novo e clipando na esquerda eu vou calcular o novo y1 muito bem como é que eu vou fazer isso então primeiro novamente isso aqui é geral eu sempre preciso pra montar a equação particular da reta eu preciso do coeficiente angular lá vou eu calcular o meu coeficiente angular faz diferença se eu faço y2, y1, y1, y2 aqui desde que eu mantenha igual aqui não faz eu só tenho que sempre fazer o mesmo eu não posso pegar y2, y1 e x1, x2 e essa é uma pergunta qual é o y2 e qual é o y1 no segundo de régua que foi gerado automaticamente não tem problema basta que você seja sistemático aqui muito bem vai dar os mesmos 45 graus de inclinação que nós tínhamos antes e agora você vai aplicar a fórmula à esquerda primeiro lembra? aqui como a gente tem dois pontos fora a gente pega o quadrante fora em que cada um se encontra e define clipagem para aquele quadrante muito bem vou começar calculando o y da esquerda vai me dar usando a equação particular da reta com o coeficiente angular que eu tinha com o x1 e o y1 que eu tenho vai me dar 20,5 20,5 como nós vemos no desenho é um pouquinho acima da janela então tá fora bom como esta se eu for agora inteligente como esta reta ela começa fora e termina fora e eu estou avaliando se ela vai cruzar um polígono convexo se ela não passou por uma vez ela não vai passar a segunda também certo? então se esta aqui deu errado eu tenho certeza que a próxima reta é errada e não preciso fazer mais nada a intersecção é fora e eu não preciso calcular isso daqui a vantagem de eu saber que a minha window é um polígono convexo se não fosse um polígono convexo isso poderia dar errado mas aqui não tem problema então a linha é descartada como não visível fica uma pergunta que vocês possivelmente não quiseram que eu vou fazer para vocês o que acontece se a reta começa, sei lá, aqui e termina aqui se o ponto está aqui eu tenho certeza de uma coisa vai cruzar aqui, beleza, eu vou clipar contra a direita o outro ponto está aqui eu vou clipar contra o que? tudo mundo tomou toddy de manhã? cérebro está funcionando, está tomada tá, então vamos lá, sugestões eu clico contra o que se estiver aqui? o ponto está aqui oi? o ponto está aqui exatamente se a reta começa aqui, tá eu não sei se ela vai sair por aqui ou se ela vai sair por aqui eu não tenho opção a não ser clipar contra este e contra este significa que numa situação dessas eu vou clipar contra três bordas mas novamente usando a equação particular da reta E novamente usando a seguinte heurística, se eu clipei aqui em cima e achei um valor, eu não preciso mais clipar aqui porque eu tenho certeza que não vai passar. Então, a gente pode utilizar, mas estas situações vão ocorrer. E se a reta começa aqui e termina aqui, ou começa aqui e termina aqui, eu não tenho opção a não ser clipar contra as 4 bolas. Mas, novamente, usando as 4 equações particulares da reta do jeito que está aqui e não resolvendo 4 sistemas de equações lineares. Então, esta última situação é uma situação desvantajosa, mas eu posso sempre usar heurística. Se eu estou fazendo esquerda e topo, e o topo já me deu uma aula que faz sentido, eu não preciso mais calcular a esquerda. Eu estou fazendo direita e fundo. E a direita já me deu uma aula que faz sentido, eu não preciso mais calcular o fundo. no caso que eu dei azar, vai ser a última opção que eu peguei em cada caso. Mas, a princípio, não é uma coisa difícil. Então, resumindo rapidamente, como Sutherland é um algoritmo que se baseia em um conjunto de códigos de região que você gera, esses códigos de região foram originalmente desenvolvidos para você economizar a memória ao máximo com um byte. Você é capaz de representar toda a relação que uma reta tem com um window, que é uma coisa bem econômica. e isso permite a você também, usando uma heurística muito simples, fazendo comparação de bit, também é uma coisa fácil de implementar em Assembla, e é uma coisa interessante na década de 1960, você consegue descartar, de uma forma muito simples, muito econômica, sei lá, 90%, 95%, 99% do seu mundo, como candidato à intersecção, dependendo de qual nível de zoom que você tem. Então, isso é extremamente eficiente, sob essa lógica. Então, qual é a desvantagem? Como o Sutherland usa uma heurística que é complicada? Se você errar na implementação dessa heurística, ou deixar alguma lacuna ali, o seu algoritmo não vai funcionar. Então, para a gente entender, quando o Sutherland aprender como é que ele funciona, e a mesma forma, novamente, é papel quadriculado, lápis, régua e alguns exercícios. Muito bem. O próximo algoritmo que a gente vai ver, ele parece, inicialmente, bem mais complexo, porque a matemática dele não é tão fácil de entender. O legal do Cohen e Sutherland é que a matemática é estupidamente trivial. Você pega um pouquinho lá de lógica de bit, junta com a matemática dos primeiros 15 dias da aula de matemática do terceiro ano do ensino médio, e você resolveu o algoritmo inteiro. Você não precisa saber mais do que isso para entender como isso adora. Aqui, é mais complicado. A grande vantagem do Lienbarski é que o algoritmo é um só, para você implementar no computador é só escrever aquilo e ele vai funcionar perfeitamente. Então, é um algoritmo simples de implementar, bem mais simples do que com o Sutherland, que você tem que imaginar a heurística, porque eu só expliquei para vocês, eu não dei ela na forma de algoritmo para vocês copiarem. Esse aqui não, é só sair implementando. Então, ele é interessante porque ele foi desenvolvido mais de 10 anos depois do outro. Levou tempo para chegarem com uma nova proposta de clipping diferente, e pelo menos igualmente eficiente ao algoritmo de condição. Então, a gente tem que imaginar que, de um ponto de vista computacional, quando o Cohen e o Sutherland inventaram o algoritmo deles, eles me deram um grande passo na computação gráfica, que levou mais de 10 anos para ser substituído por um outro algoritmo que foi ficar apenas quase tão famoso. A ideia desse algoritmo é ser mais genérico e poder ser usado tanto contra um polígono convexo em 2D quanto um poliedro convexo em 3D. O algoritmo em si é genial, só que ele usa equação paramétrica, ele gasta um monte de processamento, não é uma boa ideia. Aí, levou mais 8 anos, quase 20 anos depois do algoritmo de condição, finalmente dois caras, o Leon e o Barsky, eles reescreveram esse algoritmo de uma maneira mais simples, mais limitada, só serve para polígono, mas esta forma como eles reescreveram é extremamente eficiente e é que a gente vai ver. Então, primeiro, a ideia é a gente pegar e reescrever as equações paramétricas das retas dessa maneira aqui. x vai ser x1 mais µΔx e o y vai ser o y1, então esses são duas extremas quaisquer, de um segmento de reta, mais µΔy, onde obviamente µ que representa um coeficiente angular vai estar dentro desse intervalo aí. Bom, agora eu vou dizer o seguinte, as condições de clipagem são aquelas que a gente conhece, e todo e qualquer ponto da reta, e todo e qualquer ponto da reta pode na verdade ser representado pela equação que representa aquela reta, vai estar dentro da união. eu lembro antes que eu tinha um ponto aqui, que é quando eu falei lá no clique de pontos. Bom, uma reta eu posso discretizar com uma coleção de pontos. Então, se uma reta vai estar dentro da união, na verdade a reta inteira pode ser colocada aqui dentro. Então, eu sei que esta equação, ela tem que ter valores no intervalo xµ do mínimo e xµ do máximo, intervalo fechado, da mesma forma que essa tem que ter valores no intervalo yµ do mínimo e no yµ do máximo. Muito bem. Então, eu simplesmente escrevi as equações paramétricas da reta de um jeitinho um pouquinho mais, um pouquinho diferente aqui, aonde eu coloquei Δx e Δy aqui, e coloquei uma constante Mi aqui na frente, e depois eu defini limites para isso aqui, dizendo que isso tem que se mover aqui dentro. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a expressar estas equações, escrevendo desse jeito aqui, e usando uma constante que vai variar de 1 a 4. Como é que a gente vai fazer isso? Dessa forma aqui. P1 é menos Δx, P2 é Δx, P3 é menos Δy e P4 é Δy. que é o yµ do mínimo. Então, P3 é que vai ser assim, Q1 é x- x mínimo da U1, Q2 é x máximo da U1 do menos x1, Q3 é y1 menos y mínimo da U1, e Q4 é o y máximo menos o y1, que na verdade são uma forma de a gente representar os nossos deltas aqui. Muito bem. Tendo esta forma de reescrever as equações, agora a gente vai resolver a questão da intersecção e da clipagem da seguinte forma. se o meu P de K for 0, seja lá qual for o K, eu vou ter uma reta paralela a um dos limites, ou ela é vertical ou ela é horizontal. se o meu Q de K for menor do que 0, ela está do lado de fora, no limite, ou seja, ela ainda existe, se o meu Q de K for maior do que 0, ela está dentro dos limites, quer dizer que passa na vertical ou na horizontal por dentro da linha. Se o meu P de K for menor do que 0, a linha vem de fora para dentro, e se o meu P de K for maior do que 0, a linha vem de dentro para fora. Vou deixar isso aqui de fora instante, depois a gente vai ver um exemplo com as mesmas duas retas que nós vimos antes. Muito bem, agora eu vou precisar de dois parâmetros aqui, que são Ψ, e eu vou trabalhar com zeta 1 e zeta 2, e eles vão definir qual par que está dentro do retângulo. zeta 1, de fora para dentro, quer dizer, na condição de P de K ser menor do que 0, eu vou calcular o zeta 1, só nesta condição. Caso P de K não seja menor do que 0, eu não calculo o zeta 1. Então o zeta 1 vai ser o seguinte, é o maior dos valores entre 0 e os P de K. Aqui está meio ruim, é P aqui, tá? R de K, perdão, R. É a renda ratio, taxa. E essa taxa é dada por esta fração aqui, o P de K sobre o P de K. Zeta 2 é par tudo que vem de dentro para fora. A gente já vai entender isso aqui, tá? Num cálculo de intersecção, eu vou tipicamente calcular o zeta 1 e o zeta 2 sempre, tá? Mas para alguns valores, alguns Qs e Qs eu vou calcular, vão entrar no cálculo de zeta 1, e outros Qs e Qs vão entrar no cálculo de zeta 2, tá? Aqui, o zeta 2 é o menor dos valores entre o 1 e essas taxas, que novamente são calculadas do mesmo jeito aqui. Então eu posso calcular as taxas de cara para todos os 4Ks, duas eu vou aproveitar aqui e duas eu vou aproveitar aqui. Vocês já vão ver. Aí a gente vai fazer o seguinte, se o zeta 1 for maior do que o zeta 2, a linha está completamente fora. Se não, a gente vai fazer um cálculo. Então, por exemplo, aqui ó, vamos supor que T1 e P3 foram menores do que zero, a gente vai calcular zeta 1 para eles, tá? O resultado vai ser o R1, e o R1 é um ponto de intersecção, que vai depender agora se é x ou y, depois a gente vai definir. O zeta 2 é a mesma coisa, a gente calcula para os P's que foram maiores do que zero, e eu não tenho ao mínimo, e aqui, neste caso, se for 1, não tem intersecção, tá? Então, o que acontece aqui? Na prática eu tenho uma reta aqui ó, que tem três intersecções virtuais e uma real. Essa intersecção real não é R1, tá? O valor que eu vou ter aqui é a coordenada de R1, a gente só vai ver agora como é que a gente faz isso. Então, isso nós vamos ver no exemplo que é mais fácil do que a gente vê de outra maneira. Então, o mesmo exemplo que nós vimos antes, esse vocês já sabem que resultado dá, 14,5 e 20,5, não? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para essa reta aqui, então, é, eu vou pegar as duas extremas, então, se eu começo aqui, então, na verdade esse é o ponto de fora para dentro e esse é o ponto de dentro para fora. Então, se eu começasse daqui, seria o contrário, esse seria o ponto de fora para dentro e esse aqui seria o ponto de dentro para fora, tá? Não tem diferença, eu só tenho que começar em algum lugar. Muito bem, começando em 5,12, vai acontecer aquilo ali, tá? Se eu começar ao contrário, fica desse jeito aqui, fora para dentro é aqui, dentro para fora é aqui, tá? Não tem problema, a reta é tudo isso, o segmento de reta é esse pedaço aqui que é o que me interessa no momento. Então, partindo da premissa de que eu decidi que a reta vai começar em 5,2, 5,12, tá? E não tem nenhuma regra especial, vocês podem ser completamente aleatórios nesse sentido, se a reta é um par de pontos, pega o primeiro ponto na estrutura de dados, tá? E vamos trabalhar aqui, tá? O P1 vai ser menos delta x que é menos 15 menos 5 vai dar menos 10, o P2 é o delta x que vai dar 10, o P3 é o menos delta y que vai dar menos 5, o P4 é o delta y que vai dar 5. Que isso daqui são valores com sinal invertido, é óbvio, tá? Então, vocês podem também calcular o 1 e inverter o sinal, calcular o 1 e inverter o sinal e dar o mesmo, tá? Aqui agora é diferente, tá? O Q1 é o x1 menos o x mínimo da U1 que vai dar menos 5, o Q2, tá? Então Q1 e Q2 tem a ver com x, vai ser o x máximo da U1 menos x1 que vai dar 20, O Q3 é o y1 menos o y mínimo da U1 que vai dar 2 e o Q4 é o y máximo da U1 menos o y1 que vai dar 8, pronto? Isso aqui de alguma forma expressa a distância desses valores para as bordas, a gente só não sabe se é com esse sinal ou não. Pronto? Então, observem o seguinte aqui agora, eu vou calcular zeta 1 para a reta 1, partindo da premissa onde a reta inicia em 5,12. Neste caso específico, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os dois valores negativos que são P1 e P3, vão trabalhar com eles aqui, vão calcular então R1 e R3, que se calcula fazendo Q1 dividido por P1 e P3 dividido por 3, vai me dar 0,5 e menos 0,4, isso aqui está errado, não tem nenhum qualquer aqui, o zeta 1 é o máximo entre o zero que é uma constante definida pela regra e esses dois ratios, essas duas taxas, e o máximo vai ser 0,5. muito bem, a hora que eu cheguei em uma taxa, eu não vou sair calculando o zeta 2, eu vou primeiro substituir na equação paramétrica para ver o que acontece. Substituo aqui, então, o zeta 1 vai substituir aqui o coeficiente angular, então, e com isso a gente chega em 10 para x, que é o que a gente já sabia, e a gente chega em 14,5, que é uma intersecção válida e a gente não sabia. Beleza, temos 1. Agora, nós vamos pegar, então, isso aqui é o x, esse aqui é o delta x, é o mi, esse é o delta x, então, y1, mi, delta x. Então, o zeta 1 vai me dar um valor para mi, para essas duas equações aqui, agora, eu vou calcular o zeta 2. Para o zeta 2, eu vou começar com os valores de p que foram positivos, que são 2 e 4, não necessariamente são estes. Vou calcular a taxa 2 e a taxa 4, que vai me dar 2 e 1,6, e vou calcular o zeta 2, que é o mínimo entre o 1 e estas duas taxas. Como nenhuma taxa aqui, que foi menor do que 1, o mínimo é 1. Se o mínimo é 1, eu não aceito o zeta 2. Da mesma forma como aqui, se o máximo fosse 0, eu não aceitaria o zeta 1. Então, você rejeita o cálculo de novos valores. Isso significa que, vamos voltar lá, este valor permanece como estava e este valor é substituído por este. Se eu fizer o contrário, que é o que a gente vai ver agora, eu vou começar de cima para baixo, para vocês verem que o resultado é igual. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz não da aula que eu apresento, mas duas ou três semanas depois, quando eles começarem a implementar, vocês vão ver que é exatamente igual ao resultado aqui. Se eu começar de cima para baixo, quando eu estou lá com um milhão de retas no meu display file, eu não sei o que faz mais sentido de começar. Então, a gente começa por aqui, por exemplo. Então, eu vou calcular P1 e P2 dessa maneira aqui, vou calcular P3 e P4 dessa maneira aqui. E observem que os meus Qs dão valores que parecem diferentes do que a gente teve antes. Vamos só confirmar aqui. São diferentes, ó. Os Qs me deram outros valores do que eu tinha antes. Muito bem. Então, vamos adiante. Os Ps negativos são 2 e 4, e não mais 1 e 3. Os R, os ratios, as taxas que eu vou ter, são menos 1 e menos 0, mais 6, e eu vou pegar o máximo entre 0 e essas duas taxas, que vai me dar 0 como resultado. Ignoro. Rejeito. Não tem cálculo de valores de fora para dentro. Tá? Então, Z1 é para calcular valores de fora para dentro. Vou calcular valor Z2 de dentro para fora, tá? Pego os valores positivos, calculo as taxas para esses valores, 0,5 e 1,4, tá? Não está muito consistente em vírgula e ponto, mas vocês entenderam, não? O Z2 vai ser o menor entre 1 e essas duas taxas que vai me dar 0,5, 1 vai me conhecer do nosso, substituindo na equação paramétrica, como não deu 1, eu vou aceitar esse resultado, vou substituir aqui e volto a ter 10 e 14,5. Tá? Então, tanto faz como você começa, você sempre chega lá. Compreendido? Então, resumindo esse método, antes da gente ir para o Nicole Lee Nicole, esse método aqui, ele é mais difícil de você entender qual é o raciocínio que tinha na cabeça de quem desenvolveu o método, tá? Toda essa matemágica com renomeação de pedaços de equações para depois trabalhá-las como se fossem peças de lego, jogando e tirando em equações, deixa o algoritmo todo meio criptico. Pelo menos ela deixa meio pouco transparente para você entender como é que ele funciona por trás. Por outro lado, tá? Aqui tem muito pouca heurística que você precisa implementar. Você implementa esse algoritmo praticamente de uma maneira linear e deixa ele funcionando como um trem de carga rodando por cima dos seus valores do display file e ele vai produzir as suas intersecções, tá? Então, sob esta ótica, ele tem vantagens, tá? Uma desvantagem dele é que, mesmo para coisas lá longe, você vai ter que sair calculando esses valores, tá? Com a condição até lá, você definia alguns bits e, com uma heurística em cima desses bits, você já sabe, ó, essa reta tá tão longe que ela não passa por aqui e eu não preciso olhar a cara dela, tá? Aqui eu não tenho esse luxo. muito bem, o último algoritmo que vocês vão ver, ele é um algoritmo que é extremamente intuitivo, ele também é da década de 1980, tá? E ele é tão intuitivo que eu não vou dar na forma algorítmica, a gente só vai descrevê-lo, ele é bem fácil de implementar, tá? A ideia aqui é você comparar coeficientes angulares. Então, como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Não vou nem ler isso pra vocês, tá? Vou começar com isso daqui, tá? Você escolhe um qualquer dos pontos do segmento de reta, tá? Então, um segmento de reta a ser equipado, ele pode ter três relacionamentos possíveis com o domingo, isso a gente já viu, tá? Ou ele está dentro do domingo, ou ele está em um dos quadrantes principais, oeste, leste, norte ou sul, ou ele está em um dos quadrantes diagonais, noroeste, sudoeste, nordeste, sudeste. Não existem outros relacionamentos possíveis. Quanto mais longe o ponto estiver, mais provável é que ele esteja num destes quatro quadrantes diagonais. Muito bem. Feito isso, eu vou criar segmentos de reta entre este um ponto, Observem que eu não estou olhando o outro ponto desta reta aqui ainda, tá? Eu não preciso olhar para o outro ponto desta reta. Eu vou criar linhas entre este ponto e as extremas da window. Estes vão ser sempre quatro linhas, e estas quatro linhas podem ter diferentes caras. Se estiver dentro, elas vão ser assim. Se ele estiver aqui, elas vão ser assim. Então, e se estiver nos quadrantes diagonais, podem, por exemplo, ser de forma aqui, uma passe aqui, a outra passe aqui por cima, a outra passe por aqui, essa aqui, ou assim. Vale para todos os quadrantes diagonais, cada um dos quadrantes diagonais tem essas duas possibilidades. Muito bem. Estas retas, elas por um lado, definem regiões aqui, essas nesse caso aqui são muito simples, né? Leste, oeste, norte, sul, aqui elas já são mais complicadas, esquerda, 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 topo, esquerda, direita, esquerda e baixo, e assim por diante. Mas, agora eu tenho uma maneira muito simples de saber aonde vai passar um segmento de reta em relação a essa window. Vamos supor que o outro ponto está aqui. Eu vou pegar essas quatro retas que eu gerei aqui e vou calcular o coeficiente angular para cada uma delas. E aí eu vou comparar o coeficiente angular de cada uma delas, que é uma escala A, é uma comparação fácil de fazer, com o coeficiente angular, por exemplo, dessa reta. E vou verificar onde ele cai. Ele tem, a princípio, cinco opções. Ele pode cair para cá, ele pode cair para cá, ou ele pode cair no meio de algum par dessas reta. Sabendo aonde ele cai, por exemplo, ele caiu aqui no meio, já que o outro ponto está aqui, eu tenho certeza de que a intersecção vai ser com o topo. Sendo com o topo isso aqui estando à esquerda, eu sei que a gente vai ter uma intersecção à esquerda. Então eu tenho duas intersecções aqui que eu preciso calcular. O resto eu não tenho que calcular. Então essa é a heurística do Nicol-Li-Nicol. Eu vou agora determinar em qual região P2 está. E isso eu faço comparando a inclinação da reta com as inclinações de cada uma dessas quatro retas hipotéticas. Por exemplo, se o P1 está à esquerda, P2 está em LP, vai acontecer se o coeficiente angular da minha reta estiver entre essas duas aqui. E aí, eu sabendo isso, eu posso definir uma heurística de quais intersecções eu calculo. Bom, e aí como é que eu calculo as intersecções com aquelas mesmas equações particulares que a gente usou em Cohen e Sutterland. Elas estão prontinhas lá, eu só preciso aproveitar aqui. E aí eu resolvo o meu problema. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um ponto aqui que eu resolvi pegar e eu tenho outro ponto aqui que é o outro. Eu defini essas quatro retas. Eu tenho esses coeficientes angulares. Eu vejo que esse está entre essas duas. Então, eu sei. Em função da posição disso e em função desse ângulo, eu vou ter uma intersecção com o topo e uma intersecção com a direita. E aí eu vou ter que ter uma intersecção com o topo e uma intersecção com a direita que eu fiz uma intersecção. a inclinação da minha reta aqui, cujo coeficiente angular é menos 1,083, eu vejo que, comparando com todos esses valores, vai estar entre esses dois, logo, eu vou ter intersecções com norte e com leste. No norte, o y é conhecido, eu uso essa equação particular aqui, do lado de corrente só para ver. No leste, o x é conhecido e eu uso essa equação particular aqui para calcular o y. O que você, por fim, precisa calcular é o mi, e com isso você obtém, então, o valor final. Muito bem. Então, onde é que nós chegamos nesta aula? Nós vimos o que o clipping na prática de fato faz, até agora era uma entidade teórica que a gente falou que existia lá. Hoje nós pegamos esse ser mítico e trouxemos para a realidade. E vocês viram as duas formas de clipping mais importantes que nós temos, o clipping de pontos e o clipping de retas. E no caso do clipping de retas, vocês viram três exemplos de algoritmos, se vocês procurarem na literatura, vocês vão ter ainda mais exemplos. Bom, o que nós vamos ver ainda que não cabe mais hoje, porque não tem tempo. Clipping para windows de formatos diferentes e algoritmos de clipping para polígonos, que a gente vai ver aqui. O clipping de polígonos tem uma mágica por si só, se eu pegar esse cacareco aqui e clipar, eu vou ter dois polígonos como resultado. E aí eu tenho que pensar em como é que eu defino esses dois polígonos, porque na verdade eles são duas. A visão de dois pedaços de um único polígono, isso também cria problemas com o próprio algoritmo. Mais ainda quando o meu polígono começa aqui, dá a volta aqui por fora e entra por aqui. E a gente vai ver isso, existem algoritmos para resolver esse tipo de problema. Então, a gente vai entrar em detalhes nisso e vamos dar uma passada em como é que a gente clipa a curva e como é que a gente clipa o texto. Muito bem. Então, como é que nós vamos proceder a partir daqui? Vocês tem um enunciado de um trabalho que inclui esses clippings todos que a gente ainda não viu. Então, eu vou passar esse enunciado para vocês. Vocês sabedores de que não tem que entregar já porque nós vamos ter uma aula teórica ainda em cima do clipping, que vai ser na terça que vem, então vamos fazer uma aula prática nessa quinta para resolver essa parte daqui. Vou tirar dúvidas que vocês ainda tenham, a gente tem tempo esse semestre para isso. Então, eu vou enunciar nesse daqui. Vocês vão estender o sistema gráfico interativo para fazer clic e navegar livremente com a window. Então, essa parte aqui vocês já viram, foi trabalho que vocês viram na quinta-feira passada. O que vocês não viram ainda é essa parte aqui que é o segundo VPL, que a gente vai passar como VPL para vocês na semana que vem. Mas essa quinta agora a gente já vai começar a trabalhar no desenvolvimento disso daqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é deixar visível a operação do algoritmo de clipping de vocês. Para isso, vocês vão definir uma área aqui dentro da viewport de vocês. Quer dizer, vocês vão pegar o widget que vocês usam como área de desenho. Provavelmente é um canvas, não? E vocês vão dizer, bom, eu vou entrar 10 pixels para dentro e a minha viewport está definida na verdade 10 pixels aqui para dentro. Para que que serve isso? Para tornar inoperante o clipping embutido do canvas de vocês e fazer com que tudo que desenha aqui eu possa ver. Se o clipping de vocês pifar, o desenho vai sair fora daqui. Então, essa é a ideia, para vocês poderem ter uma crítica do que está acontecendo no software de vocês. Então, vocês vão redefinir a viewport de vocês como começando em 10, 10 e terminando em cenar qual é o tamanho disso, menos 10, menos 10. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão implementar clipping de pontos, vocês vão implementar dois algoritmos de clipping de retas e vão colocar um radio button na interface de usuário de vocês, para o usuário poder escolher qual algoritmo ele vai usar. A gente vai querer testar o programa de vocês rodando com os dois algoritmos de clipping. E depois lá pra frente vocês vão colocar clipe de polígonos e clipe de curvas ainda, mas isso é mais pra frente. A gente, o clipe de polígonos ou vem ensinando assim, o clipe de curvas a gente vai discutir quando a gente for ver curvas. Muito bem. A tarefa mesmo vai se implementar até clipping de polígonos. Então, como é que vocês vão trabalhar com o display file de vocês? Como eu coloquei pra vocês lá mais no início, tem duas maneiras da gente trabalhar. Como a segunda personalidade do display file de vocês, que mostra os objetos de vocês em coordenadas do mundo, ela é uma personalidade efêmera, não? Quando o Dr. Hyde volta pra casa, o Mr. Jekyll desaparece, tá? Quando você mexe a sua window, você de qualquer forma tem que recalcular tudo o que está nessa representação em coordenadas da window do seu display file, tá? Não temos problema nenhum em você sair alterando essa representação de maneira a clipar ali. Economiza memória, facilita as coisas e você já usa. Então, você tem no display file os objetos em coordenadas do mundo. Se você mexeu a sua window, você calcula a representação dos objetos em coordenadas da window e passa por cima de tudo clipando. Então, aquilo que não é visível, você pode marcar com o flag, quer dizer, nesse caso você vai ter que alterar a definição dessa segunda personalidade do seu display file, colocando espaço lá pra ter um flag de visibilidade, tá? É visível ou não é visível, tá? E aquilo que for visível pela metade, você vai ter que modificar ali dentro. Essa é a forma mais simples da gente fazer essa implementação. A outra é, eu crio uma terceira personalidade que é uma personalidade clipada, onde o objeto pode existir igual a contraparte dele encornadas no mundo, ele pode existir modificado e clipar fora o pedaço dele, ou ele pode simplesmente não existir. Mas essa também é uma possibilidade que fica a critério de vocês. Eu gosto daquela onde você altera a segunda personalidade do display file, tá? Mas vocês é que decidem o que vocês vão fazer, tá? Então isso aqui fica assim, no Moodle a gente não previu usar duas semanas pra passar esse material, mas eu penso que é importante a gente tomar esse tempo, tá? Então nesta quinta-feira, o Luiz e o Thiago vão passar com vocês implementação até aqui, tá? E é importante que vocês tentem fazer, tá? Porque esse é um assunto que ele é bem novo pra vocês e vocês vão tropeçar legal nele, tá? Então tentem fazer em casa nenhum com dúvidas e aproveitem a sala de aula aqui pra implementar junto com o Thiago e o Luiz. E aí na terça que vem, segunda é filiado, né? Terça é a aula normal, tá? Na terça que vem eu vou finalizar esse assunto. Essa é uma aula curta, a gente usa pra resolver mais alguma coisa que tenha que resolver. Então, eu passo o VPL pra vocês e aí continuamos normalmente de potes. É isso daí.